Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazia a ele e o companheiro, sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando aqueles tempos que não mais a ele montaram. Apesar de eu ser patrão, eu tiro meu coração, amigo Chico Mineiro. Acabou com o bom e decidido, que na viola era demorido e era o meu dos goiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem contínua, viajamos mais de dez anos, revendo o horário e comprando neste rucão sem fim. Acabando que nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apareceu de mim. Vai lá, Felipe, faz o som da viola primeiro e depois quer escutar o som da sanfona. Vai, meus filhos. Fizemos a última viagem, foi lá com o sertão de Goiás. Vai, meus filhos. Vai, meus filhos. Fizemos a última viagem, foi lá com o sertão de Goiás. Vai, meus filhos. Aonde nós passamos a noite Canta miserável Uma festa do divino Assim vai A festa estava cambrou Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de outra manhã A matar o meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico me veio Estamos no Viva a Vida Dois de janeiro hoje Começando o ano É, tá todo mundo de resaga de ontem, né? Pois é, tá bom e curtir Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque as dores eram lindas Quando eu vi seu documento Me coloquei do meu coração E saber que o Chico me veio Era meu Legítimo Se finalmente Até a próxima Até a próxima Vai 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 Amém.